Leite nas plantas. Você sabia que o leite serve como um ótimo defensivo natural para combater doenças, algumas pragas e até estimular o desenvolvimento das plantas? Neste vídeo eu vou mostrar como o leite deve ser utilizado, qual a eficácia do leite no tratamento de algumas pragas e doenças e principalmente ensinar você como o aplicar. Vem comigo, vamos aprender um pouquinho mais sobre o leite, mas antes eu vou tomar o meu cafezinho aqui com um pouquinho de leite, porque eu não sou de ferro, sou viciado em café com leite. Vamos lá! O leite é uma fonte de alimento tão importante para a existência da vida, principalmente dos mamíferos, né? Todo mamífero tem como fonte inicial de alimento, eu acho que eu não fiquei com um bigode de leite, né? Todo mamífero tem como a sua fonte inicial de alimento o leite. Nós, seres humanos, as mães, mamães, fornecem o precioso leite materno para que o bebê cresça forte e saudável. O leite na jardinagem e também na agricultura, ele serve como um defensivo natural, ele ajuda a controlar doenças causadas por fungos, principalmente os fungos chamados de oídio. O que é o oídio? O oídio é aquele fungo que cria um pozinho branco na superfície das folhas. Algumas plantas ficam tomadas pelo oídio e acabam definhando e morrendo. Aqui na mesa eu tenho várias plantinhas, principalmente plantas ornamentais, utilizadas aí nos jardins de vocês, que podem apresentar doenças causadas pelo oídio. Por exemplo, aqui eu tenho a begônia. Gente, begônia é muito comum acontecer do oídio, esse terrível fungo que se desenvolve muito rápido e acaba tomando conta rapidamente da planta. O oídio acaba prejudicando o desenvolvimento das begônias, ele acaba prejudicando o desenvolvimento dos impáceis, as marias sem vergonhas, os beijinhos, né? O oídio é um inimigo desse tipo de planta. Mas o leite, ele pode ser usado como um defensor das suas plantas. Ele vai ajudar a repelir, a evitar doenças, principalmente o oídio e também controlar alguns tipos de plantas. Eu mostrei aqui begônia, mostrei beijinho, nós temos amor perfeito, nós temos pimenta, tomate, gente, ó, na horta também acontecem problemas sérios com o oídio. Por exemplo, tomateiro, né? E várias outras plantas, pimenta rosa, várias, várias plantas, o oídio, ele pode prejudicar e até matar a sua planta. E o leite, ele não serve só como um defensivo para controlar, diminuir e até eliminar a presença dessa terrível doença. Ele também ajuda a evitar, a evitar que o oídio surja nas suas plantinhas. O leite, ele ajuda também a repelir algumas pragas, como o pulgão, por exemplo. E o leite também serve como um estimulador no desenvolvimento da planta. Mas você deve estar aí perguntando, o que o leite tem de tão especial para ajudar a controlar doenças causadas por fungos, especialmente o oídio, repelir algumas pragas e até estimular o desenvolvimento das plantas, o leite, ele é composto, além da água, ele tem vários componentes. Ele tem cálcio, ele tem fósforo, ele tem proteínas, ele tem enzimas, né? Ele tem sais minerais que ajudam, tá? A tornar a planta mais forte, mais resistente. No momento que eu aplico o leite na superfície das folhas de uma planta, por exemplo, olha só que legal. O leite, ele vai criar um filme, uma peliculazinha. Essa película é um biofilme, é uma película natural. Essa película, gente, olha só que bacana, ela dificulta a instalação ali dos fungos que vão começar a surgir, a se desenvolver e a dominar a sua planta e começar a se propagar e tomar conta dela. A película do leite, ela é um protetor. E essa película, ela só é formada com leite integral, gente. É muito importante vocês utilizarem leite integral. Aliás, na agricultura orgânica, o leite já é utilizado como um defensivo natural há muito tempo. Muito e muito tempo, tá? O soro do leite, inclusive, é utilizado como uma adubação natural, né? Antigamente e na atualidade também, principalmente o pessoal que vive no campo, vive da agricultura, não desperdiça nada porque, gente, dá um trabalhão produzir tudo, produzir o leite, produzir as hortaliças. Só quem trabalha com isso sabe o trabalho que é. Então, quem conhece esse trabalho, né? Que tem por trás de um tomate, de uma berinjela, de uma caixinha de leite, de uma bandejinha de ovos, valoriza o trabalho do agricultor. Uma profissão tão nobre e que se não fossem eles, nós estaríamos morrendo de fome, né? Então, ó, uma salva de palmas aí para todos os agricultores brasileiros, agricultores também mundiais, porque os nossos vídeos são assistidos aí pelo mundo todo. E, aliás, por falar em assistidos pelo mundo todo, eu preciso fazer esse pedido importantíssimo, né? Ô, gente, não se esqueçam de clicar em se inscrever no canal. É muito importante a sua participação aqui no canal. Tira um tempinho depois, clica ali em se inscrever e nos comentários do vídeo, deixe o nome da cidade de onde você está falando. Nossa, eu fico tão feliz em saber que o vídeo abrange esse Brasilzão e esse mundo. Esses dias, nas nossas lives, toda quarta-feira, às 19h30, lá no Instagram, eu fico respondendo as dúvidas de vocês ao vivo, né? E, de vez em quando, entra, gente, participantes, olha só, inclusive que seguem o canal da Espanhol Plantas no YouTube, da África do Sul, do Japão, de Portugal, na Alemanha. Esses dias, tinha até uma senhora lá de Londres falando, ó, tô falando aqui de Londres. Gente, fico muito feliz que, através da internet, a gente consegue atingir aí, ó, chegar na casa de vocês aí, em todos os cantinhos do nosso lindo planeta Terra. Voltando aqui para o leite. Então, na agricultura, o homem sempre utilizou o leite como um produto. Sobrou leite, estragou leite, utiliza ele como um adubo, utiliza ele como um defensivo natural, só que para ele funcionar, para ele criar essa capinha, esse filme protetor na superfície das folhas, para que as enzimas presentes no leite consigam agir, tá? Na estrutura do fungo, evitando que ele se desenvolva e que ele se reproduza, o leite, ele precisa ser o mais puro possível. Lógico, porque não é todo mundo que tem acesso, né, a leite cru, ao leite tirado diretamente da vaca. Hoje em dia, a maioria acaba comprando leite na embalagem Tetra Pak. Ainda tem leite de saquinho, mas o mais comum hoje em dia é o leite embalado na Tetra Pak. Então, se você utilizar esse tipo de leite, ó, compre o integral, integral. Não é para usar leite desnatado e o semi-desnatado, e não é para usar leite em pó, gente. É para usar esse leite mesmo aqui, ó, o leite da caixinha integral, tá? É esse leite que vai ter a capacidade de criar esse biofilme, essa película protetora na superfície da folha, e é ele que vai lá brigar na hora de exterminar o fungo causador de doenças nas plantas ornamentais, tá bom? E esse filmezinho que o leite acaba criando, ele dificulta, ele atrapalha também alguns insetos sugadores, como o pulgão, por exemplo, o pulgão, ele tem uma estrutura na boca dele que perfura as partes mais tenras da planta, as partes mais molinhas, os brotinhos, as folhas jovens, e essa película acaba dificultando a perfuração do pulgão. Olhem só, gente, como é interessante e importante utilizar um produto natural nas suas plantinhas integral, hein? E como você deve agora estar aí perguntando, como se aplica, Murilo? Como se utiliza? Não é para usar leite puro, tá? Não é para usar o leite puro. O leite integral, vocês vão pegar meio litro de água, tá? 500 ml de água, meio litro, e vocês vão preparar uma solução de 10%. Como é que é? Vocês vão pegar 50 ml de leite, ó, 50, vou colocar aqui, ó, 50 ml de leite, coloquei na medida certa, coloquei, aqui, ó, 50 ml, e vou completar com 450 ml de água, ó, meio litro de solução, ó, pronto, tá? Aqui até eu fiz muita espuma, mas daqui a pouco ela some, tá? Essa espuma, ela atrapalha um pouquinho no processo de borrifação do produto, ó, mas a espuma já sumiu, já, ó, se vocês observarem, não tem mais espuma. Agora eu vou pegar aqui o meu borrifador manual, tá? Ó, vocês, lógico, vão utilizar de acordo com a escala, a quantidade de plantas do seu jardim, da sua horta, tá? Aqui eu vou utilizar um pequeno, se vocês têm uma quantidade maior de plantas, vocês podem utilizar um borrifador maior, uma bomba costal, vocês sabiam que tem as bombas hoje, a bateria, né? Que você não precisa mais ficar fazendo força. Aliás, eu preciso comprar uma bateria para usar nos nossos vídeos, né, gente? Que é um, é, facilita muito, né? Principalmente para quem tem muitas plantas. Ó, vou pegar aqui o meu borrifador, com meio litro de água, Será que o Murilo vai fazer sujeira aqui? Acho que é melhor... Ah, gente, eu tenho um funilzinho aqui, ó, utilizar o funil, né? Ó, colocar aqui a minha solução, 50 ml de leite integral, temperatura ambiente, mais 450 ml de água, meio litro de solução, ó. E agora eu vou borrifar as plantas que podem ter problema com oídio, com fungo. Lembrando que o oídio é aquele fungo cinza na superfície das folhas, as folhas ficam meio prateadas, ficam com um aspecto muito feio, e a planta começa a definhar, 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 até morrer, tá? Principalmente o oídio. Ele pode agir também no controle de outros fungos, mas com o oídio ele é muito eficaz. Mas lembrando que ele pode ser aplicado em plantas sadias, como um método preventivo. Você vai aplicar o leite uma vez por semana, sempre nos horários mais frescos do dia. Eu prefiro final da tarde, tá? Não apliquem no sol, tá? Cuidado. Agora eu vou pegar a minha flor, no caso aqui é a minha begone, ó, e vou aplicar essa solução de leite nela, tá? Murilo, fica cheiro. Se você não exagerar na aplicação, ó, simplesmente eu dei um banho nas minhas folhas, ó, o câmera tá pegando, vai ficar sim um cheirinho leve de leite, mas pessoal, agora nós vamos falar um papo bem sério. Ai, Murilo, mas vai ficar o cheiro. Gente, vocês preferem um cheirinho de leite, não fica um cheiro de azedo forte não, não se preocupa, tá? Mas fica um cheirinho sim. Mas vocês preferem um cheiro de leite, ah, ou um cheiro forte de fungicida químico, de agrotóxico, de um produto mais forte e perigoso para a sua saúde, que possui um cheiro também bem, bem presente. E aí, qual vocês preferem? Um produto que pode contaminar você, a sua família, o seu animalzinho de estimação, o seu... O meio ambiente, se não souber aplicar corretamente, né? Ou vocês preferem um produto que também pode ter um pouquinho de cheiro, mas é um produto natural. Não vai agredir, não vai agredir o meio ambiente, não vai agredir você, a sua família e as suas plantas, se você souber aplicar. Mas, mas, eu preciso fazer um comentário importantíssimo em relação a alergias e intolerâncias, né? Por exemplo, uma pessoa alérgica ao leite, se ela consumir um tomatinho que você tratou com fungicida, né? Com um defensivo à base de leite, pessoas muito alérgicas e pessoas que podem ter uma reação... Gente, tem pessoas que têm alergia muito forte ao leite. Então, nesse caso, o leite tem que ficar de olho se ele não pode causar algum problema na pessoa, tá? O índice, lógico, de pessoas alérgicas é menor do... A maioria não tem esse problema, né? Mas, eu preciso fazer esse alerta. Se você tem alergia ao leite, né? Evite utilizar esse defensivo à base de leite, tá bom? Aí, você pode utilizar um defensivo, um fungicida como o Xilotron Gold, que é um fungicida que eu sempre mostro aqui nos vídeos, um outro fungicida, mas, tá? Cuidado! Só se você é alérgico ao leite, né? Mas, para você que não tem alergia, vamos utilizar o leite aí como um protetor para a sua planta. Ele vai criar esse filmezinho aqui de proteção, ó, na superfície da folha. Você vai aplicar por cima das folhas e por baixo também. É muito importante aplicar em cima e embaixo, hein? Tá? Tem que dar um banho aqui, ó. As flores, se você conseguir evitar molhar, é melhor, tá? Agora, se não conseguir, não tem problema, mas é melhor evitar aplicar nas flores. Pronto! Apliquei aqui nas folhas dessa begônia. Eu poderia aplicar também em outros tipos de folhas, como, por exemplo, essa begônia caracol, ó. O leite, os sais minerais contidos no leite, como o cálcio, o fósforo, quando eles estiverem presentes no solo, escorrer em direção à terra, os micro-organismos vão degradar, vão decompor esses sais minerais e vão acabar tornando ele um adubo para a planta depois absorver, tá? Então, se escorrer em direção ao solo, não tem problema, porque ele também ajuda a fortalecer a sua planta e a estimular o desenvolvimento e a resistência. O cálcio é muito benéfico, né? Onde esse cálcio vai lá no solo, vai passar por um processo onde os micro-organismos vão disponibilizar ele para a raiz absorver. Olha só, begônia tratada com leite, o tomatinho também vai ser tratado com leite, ó. Gente, no tomate, na abobrinha, tá? Berinjela, várias culturas que podem ter problema com oídio e outras doenças, o leite é muito benéfico, ó. Vale a pena cultivar. Você aí que é fã dos beijinhos, ó, das Marias Sem Vergonha, os beijinhos, gente, esse dobrado aqui tá lindo, né? Olha só, também pode utilizar o leite, um produto natural, um produto que vai ajudar a proteger as suas plantas e torná-las mais fortes. Olha só que legal. Se você gostou do vídeo, dá aí o joinha, deixa aí nos comentários. Se você já utilizou o leite ou já viu alguém utilizando esse método natural para controlar doenças e tornar suas plantas mais resistentes, não esqueça, gente, de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar aí um comentário de onde você é e não esquece de aparecer lá na live da Espanhol Plantas toda quarta-feira às 19h30 lá no Instagram. Se você ficou com alguma dúvida em relação a algum vídeo aqui do canal, pergunta lá no Instagram da Espanhol Plantas que eu respondo vocês ao vivo. É isso aí. Um beijo, um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí